Oi, meus amores. Ai, gente, tô com o meu ouvido coçando. Como vocês estão? Gente, hoje eu vou mostrar minhas comprinhas pra vocês. Deixa eu deixar vocês em algum lugar, que vocês consigam ver melhor. Ai. Na verdade, não tem todas, porque eu comprei umas coisas pro Gustavo, só que eu deixei no carro. Que aí eu entrego pra ele. Então, é... Mas eu comprei uma bermuda, uma camisa e uma blusa preta da Under Arm, que ele é viciado na Under Arm. Então, eu comprei dessa linha aqui do The Rock, que tem o tourinho. Ó. Aí eu comprei pra ele uma camisa, uma bermuda e uma blusa de frio, que eu espero muito que ele não tenha, porque ele tem tudo deles. Então, eu espero que esses ele não tenha. Pera aí. Não ficou melhor, não, né? Enfim. Já que eu falei da Under Armour, eu vou começar mostrando as minhas compras da Under Armour pra vocês. O recibo eu deixei lá na sacola dele, caso ele queira devolver. Então, eu não vou saber exatamente, mas eu sei que eu gastei 200 dólares. E eu sei que o meu tênis custou 40. É isso que eu sei. Vou tentar explicar. Pra vocês verem, porque aqui tem etiqueta, só que tira 30%, tá? Então, ó. Eu comprei esse tênis aqui, que eu já estou usando. E eu paguei 40 dólares nele. 40 a 130%, só 40 que eu paguei. Aí comprei essa meia, ó. Que é do negócio do tourinho. E ela foi 15 dólares mais 30% de desconto. Deixa eu tirar ela aqui. Eu vou tomar banho agora. E nós vamos sair para jantar. Então, eu tenho que me arrumar. Comprei esta camiseta aqui. Linda, maravilhosa, fofinha, olha. Tá vendo? Que é Project Rock Training. Que é do The Rock. E ela foi 45 dólares, só que tem 30% de desconto. E aí aqui tem uns negocinho dele, enfim. E eu achei ela muito bonitinha. Eu vou usar ela amanhã. Aí, foi isso na Under Armour. E a dele eu disse para vocês, hein? Que foi uma bermuda, uma blusa e uma... Uma camisa. Nossa, eu tô... Depois, eu fui na... Não. Primeiro eu fui na Victoria's Secret. Depois eu fui na Under Armour. Depois eu fui na Forever. Na Forever. Depois eu fui na Aldo. Então, eu vou tentar fazer assim. Victoria's Secret foi a primeira, mas enfim. E aí eu comprei umas coisinhas lá. E eu tenho um recibo aqui, então dá para falar exatamente o que eu comprei. Comprei essa camisola. E linda, maravilhosa, perfeita. Ela tá assim, porque eu puxei quando eu fui experimentar. Eu puxei, apertei ela bastante atrás. Tudo, na verdade. Para conseguir ficar de bonitinho no meu corpo. E aí, ela ficou assim. Olha. Linda, maravilhosa, gente. Linda, 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 linda. E aí, você pode colocar a meia. E aqui atrás ela tem uma costura, que é onde eu apertei. E ela custava... Não tem o valor de quanto ela custava, mas enfim. Eu paguei R$29,90, eu acho. Vamos ver se... Eu não sei, gente, quanto que eu paguei. Ah, R$29,99. Foi isso mesmo. Paguei R$29,99 nessa. Aqui. Comprei essa daqui, que eu achei ainda mais linda. Essa daqui eu achei linda demais. E ela fica perfeita no ponto. Olha. E ela tem os extraços também, tá vendo? São os meus presentes de aniversário. Ainda tem um outro presente. Eu quero comprar uma bolsa pra mim. E a bolsa... Mas enfim. Eu ainda nem sei qual é a bolsa que eu vou comprar. Isso aqui, a gente pode ir lá, olhar, ver, gostou, não sei o que, não sei o que lá. Agora a bolsa, a gente tem que pesquisar muito sobre a bolsa. Se precisar sobre o modelo, se o modelo, ele é algo clássico ou não. Mas enfim. Depois eu mostro pra vocês qual vai ser a minha bolsa que eu vou escolher. E normalmente quando você compra uma bolsa de luxo... Só que tem muito dinheiro. Mas quando você compra uma bolsa de luxo, você sempre tem um significado pra aquela compra, né? Então vai ser bem legal. Essa aqui custava R$89,95 e eu paguei R$29,99 também. Aí eu comprei essa calcinha que a gente pode... Que a gente pode, né? A gente deve colocar a meia também. E essa aqui eu paguei R$4,99... R$5,99... R$5 ou R$4? Acho que foi R$5,99, eu acho. Porque não tem nada de R$4,99 aqui. É, ó. Ela é bem bonitinha. Tá azulzinha, correndinha. E aí tem como colocar a meia. E aí o resto que eu comprei, gente, foi tudo de... É, tudo coisa corporal. Porque eu uso tudo da Victoria's Secret. A única coisa que eu não uso é o meu perfume, né? E perfume não tem deles, mas... Inclusive tinha um que eu usava, mas não é algo que eu gosto muito. Eu gosto mais de comprar Body Splash, condicionador... É, condicionador não. Body Splash, creme. Sabonete e... Enfim, essas coisas do tipo. Então eu paguei R$5,99 em cada um deles. Eu acho que esse foi R$6,99. E esses daqui também. O resto foram R$5,99. Então eu comprei esse Whipped Body Cream. É... Da linha Tease deles. Nossa, mas ele é bem bom, hein? Nossa, eu vou usar ele hoje. Que cheiro bom. Que cheiro bom. Aí comprei... Nossa. Comprei esse sabonete aqui. Ó. E esse daqui. Esse daqui, ele é de coco. E ele realmente tem... É Coco Passion, meu nome dele. E ele é muito cheirosinho. E tem esse daqui. Nossa, que cheiro bom. E tem esse daqui. Que ele é mais docinho. Mas ele é bem bom. Que esse é Velvet Beatles. Esse daqui. Então foram R$5,99 cada um deles. E dura bastante, tá, gente? Tem um... Que eu comprei... Há um mês atrás. Acho que é um mês atrás. Mas é que tá... Fica lá na casa do Gustavo. Então... Tá, tipo... Tá na metade. Mas acho que se eu usasse todos os dias... Teria acabado. Só que durou um mês. Custa R$5,99. Então é muito bom. Aí tem esse Body Splash aqui. Que é o Bom Shell Magic. Que é o perfume que eu gosto deles. Mas já acabou, gente. Acabou muito rápido. Eu comprei ele. Acho que ele acabou em três semanas. E normalmente o perfume comigo... Durante, sei lá... Antes. Que eu não usava muito. Os perfumes eles duraram, sei lá... Três anos comigo. Não. Um ano e pouco. Três anos. Um ano e pouco. Só que aí eu comprei o meu perfume. Maior. Há... Um mês atrás, eu acho. E já tá na metade. Então... Eu que tô usando muito. Hum... Mas ele realmente... É o cheirinho do perfume. Hum... Bem docinho. Que delícia, gente. Que delícia. Eu amei esse... Ai, eu comprei dois. Pra ter de reserva. Foram R$6,99. Ai, que delícia. Comprei esse Body Splash aqui. Relax. Que ele é bem gostosinho também. Muito bom. Esse aqui, ó. E aí, comprei o creme dele. E comprei... Um óleo que é de um creme que eu tenho. Que inclusive ele tá aqui embaixo. Peraí. Peraí, gente. Ele tá aqui. Aqui. Esse daqui, ó. Da mesma linha. Esse aqui eu tenho já faz um tempinho, já. Ele tá aqui, ó. Então, eu comprei o olhinho corporal. E hoje eu vou fazer uma misturinha. Eu vou usar o creme. Eu vou usar esse creme aqui. Cadê? Esse creme com esse óleo. Com este sabonete. Este Body Splash. E o meu perfume. Não sei se vai ficar bom. Mas enfim. Deixa eu dar uma... Ai, que delicinha, gente. Que delicinha esse óleo. Nossa, que delícia. Minha pele vai ficar super hidratada. Ok. Então, essas foram as compras da Victoria's Secret. É... Na... Na... Não, eu não mostrei ainda. Ok. Na... Under Armour eu gastei 200 dólares. Na Victoria's Secret eu gastei 124 dólares. 69 centos. Vou deixar aqui. Isso daqui eu já vou deixar aqui na cama. Porque eu vou guardar já, já. Então, eu não vou ficar... Coltando essa calagem, não. Depois, fomos para... Fui, na verdade. Para a Victoria's Secret. Não. Para a Forever. Ih, gente. Eu tô meio doidinha na cabeça. É... Vamos ver. Isso daqui é negócio... É... Lá do atlete. E lá eu comprei quatro peças. E uma pensando em usar hoje já. Tá? Que foi essa daqui, ó. Essa camisa aqui. Que eu comprei. Que eu quero usar com a bota que eu comprei na Aldo. Uma calça preta. E esse colar aqui, ó. Vai ficar bem bonito, gente. Depois eu mostro para vocês. Eu posso fazer um... Get ready with me. Essa daqui eu gastei... Eu gastei não. Eu paguei 40 dólares nela. Eu não sei onde tá o recibo. Tá aqui. Ela custou 40 dólares. Eu espero ter sido ela. Porque foi... Foi a mais cara. E... Eu só pagaria 40 dólares se fosse nessa daqui. Gente. Eu amei essa camisa. Amei. 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 Amei essa camisa. Paguei 40 dólares. Paguei 9 dólares nesse colar. Que eu achei ele muito bonitinho para usar com essa camisa que ela é lisa. Porque eu não vou usar mais nada. Então eu vou usar só o colar assim. Então eu paguei 9,99. Tem tex também, né? Comprei esse vestido aqui. Mas eu acho que eu não vou usar ele de vestido não. Vou usar ele de camisola mesmo. Porque eu gostei dele como camisola. Que são aqueles vestidos que eles são estilo camisola, sabe? Mas eu acho que eu não vou conseguir sair com esse vestido não. Então eu comprei. Paguei 25 dólares. E é bonitinho. E comprei esse short aqui. E paguei 20 dólares nele. 19,99. Ó. Tem bonitinho também. Eu não usava short antes. Porque eu estava lotada de celulite. Minha perna não estava nem um pouco bonita. Quando eu não treinava eu não fazia nada. Então eu não comprava short. Não usava short de jeito nenhum. Aí agora que eu estou treinando. Eu comprei o meu segundo short. 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 Vocês entenderam. É... Que mais? Ok. Aí na Forever foi isso. E eu gastei 101,13 na Forever. Gente. Meu aniversário é sábado. Então relevem, tá? Por favor. E aí por último. Mais ou menos importante. Eu passei na Aldo. Todos os meus sapatos agora eu compro lá na Aldo, gente. É... Pra quem quiser saber. A maioria das minhas roupas eu compro na Forever. Mas eu não tenho negócio com roupa não. É... Por isso que eu compro na Forever. Coisas de lingerie. Todas. Isso aí é 100%. Tá? Não vou em outro lugar. 100% das minhas lingeries. É... Body Splash. Creme. Tudo isso. São da Victoria's Secret. Não compro em outro lugar. Os meus sapatos são da Aldo. E aí bolsas eu... Comprei as bolsinhas de luxo. A única coisa que eu gasto dinheiro assim de comprar coisa de luxo. É boa. O resto eu não compro nada de luxo, não. Então... Eu gosto muito dos sapatos da Aldo. E eu gosto de comprar todos que tem pillow walk. Que é uma almofadinha. Que eu na verdade não sei se está aqui. Ah, não. Tem 5. Tem 6. Ok. Gastei 185 na Aldo. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês primeiro. Esse sapato aqui. Que aí eu comprei a sandália. E eles me empurraram esse siliconezinho aqui, ó. Que ajuda você não... Que o pé não ir pra frente. Meu número é 8. Mas eu pedi 8,5. Porque eu achei que ficou melhor. E aí o pillow walk é isso daqui, ó. Tá vendo? Isso é o pillow walk. E eu amo Aldo por isso. Então eu comprei essa sandália aqui. Porque eu precisava de uma sandália preta. Ó. E... Essa daqui. Achei ela bem bonita. Gostei. Pra ir pra igreja. Pra sair pra jantar. Enfim. Tudo isso. Gostei bastante dela. E comprei uma bota. Que ela é muito parecida com a outra bota da Aldo. Com a outra bota da Aldo. Que se eu tenho. Mas... Eu gostei dela. Então eu vou experimentar as duas juntas. E vou ver se ela é muito parecida. Se ela for muito parecida. Eu acho que eu vou return e pegar uma outra que eu queria. Que ela... Era bem parecida com essa. Só que ela tinha um bico fino. O bico fino não. O salto fino. Mas não tava lá. Então... Não tinha. Eu tinha que ir em outra loja. Então... Eu... O que é que você fez isso? Porque a bota é praticamente igual. Mas... O que eu posso fazer, né? Eu estava com vontade. Nossa, minha carne tá doendo. E eu não treinei hoje ainda. Tinha treinado na costa, gente. Acho que já é a segunda semana. Ou terceira. Não, acho que é a segunda. Que eu tô... Pulando costas. Mas aí eu faço na semana. Sem falta. Ó. É muito parecida, gente. Mas o salto é menor. Tá vendo? Deixa eu tentar mostrar pra vocês verem. Assim. Ó. Aqui é quadrado. E aqui é igual. É idêntico. Mas... Ela é quadrada. Essa daqui tem um pouco... Uma plataforminha. E o salto é maior. E o salto é redondo. O salto dessa é quadrado. Essa é a diferença. Ai, gente. Mas eu gostei. E eu acho que olhando assim, ó. Ela não é tão igual assim, não. Então valeu a compra. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei pra mim. Um beijinho. E até amanhã. Tchau. Tchau.